Início da manhã desta sexta-feira, as lojas aqui na Avenida Anhanguera ainda nem estavam abertas. Essa joalheria estava abrindo, quando de repente, quatro homens armados entraram aqui na loja já gritando todo mundo para o fundo da loja, todo mundo para o fundo da loja. O pessoal que estava aqui na rua, todo mundo saiu correndo. Houve uma confusão aqui e enquanto isso a gente não sabe o que aconteceu lá dentro porque ninguém está autorizado a falar, mas segundo as testemunhas, eles quebraram esse vidro, pegaram algumas peças, não teriam sido muitas, mas eles levaram algumas peças preciosas, né, entre anéis, brincos. Não estava capuzado, aí ele estava armado pedindo para o povo da loja para entrar lá para o fundo, para eles poderem fazer o assalto. Aí quando eu dei por si, no susto, eu peguei meu menino e quando eu olhei ele começou a quebrar os vidros, começou a pegar as joias e foi na hora que eu corri com medo e ele começou a disparar a arma. Ele deu tiro? Deu tiro. Quantos tiros? O que eu vi foi um tiro. E assim que eles saíram da loja, fugiram por esse corredor que lá na frente é a rua 4, aqui no centro da cidade e lá, na mesma avenida, uma mulher que estava passando encontrou um anel. Achou bom, né? Imagina só um anel. Nossa, maravilha, né? Só que aí ela descobriu que tinha acontecido um assalto, aí o que era bom ficou ruim. Com certeza. E o que você fez? Aí eu liguei para minha irmã, minha irmã é tenente lá em Tocantins, falei para minha irmã, eu achei um anel, um anel muito caro e estou achando estranho, só que não tem o nome da loja. Aí ela ligou agora para o gerente da loja, ele falou que realmente tinha acontecido um assalto e eu vim devolver o anel. Parabéns aí pela atitude, ó. Foca o rosto da mulher aí porque essa aí realmente merece nosso respeito. Parabéns. Graças a Deus foi devolvido, né? Estou desempregada, poderia ter ficado com o anel, falou, opa, cinco mil reais, mas não é meu, tem que devolver para o dono e fiquei muito feliz. E era um anel de pedra, anel dourado? Era um anel com, parecia assim, cravado de brilhantes, valor de cinco mil e seiscentos, que estava lá na etiquetinha, né?